É o item de número 11, relativo ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí, com vistas à revisão do plano de universalização da área rural. Diretor relator, Rodrigo Limpe. Tratas de requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuidora Piauí, com vistas à revisão do plano de universalização da área rural no âmbito de atuação da Companhia Energética do Piauí, a Cepisa. A resolução homologatória número 1999 de 2015 homologou o resultado da última revisão do plano de universalização, prevendo o alcance da universalização até o ano de 2018. A Eletrobras Distribuição Piauí, em 27 de abril de 2018, solicitou a revisão do ano de universalização da área rural para 2024. Em 30 de abril de 2018, foi publicado o decreto 9357 de 2018, alterando o decreto 7.520 e prorrogando o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos, até o ano de 2022. Em 12 de julho de 2018, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica 78, efetuou a análise do pleito, recomendando a realização de audiência pública por intercâmbio documental para discutir a proposta. Em 16 de julho, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. A Procuradoria já se manifestou sobre o processo. A Eletrobras Distribuição Piauí já se encontra completamente universalizada na área urbana e, na área rural, o ano limite para alcance da universalização é 2018. Em sua proposta de revisão, a distribuidora informou a existência em sua área de concessão de um cadastro adicional com 29.011 solicitações individuais não atendidas em 224 municípios e, assim, requeriu a prorrogação do seu ano limite de 2018 para 2024, ou seja, um aumento de seis anos, conforme a tabela apresentada a seguir. Em relação ao ano de universalização por município, a proposta prevê que 23 municípios deixem de ser considerados universalizados, contrariando a decisão anterior proferida pelo despacho 4327-2013 e mantida pela Resolução 1999-2015. A tabela seguida apresenta a proposta de universalização da Eletrobras Distribuição Piauí para os municípios. Aqui temos a tabela em que varia de 2019 até 2024, total de 224 municípios. De acordo com o novo plano apresentado, para atendimento dessa demanda será necessária a construção de 13,2 mil quilômetros de rede de média tensão e a instalação de 11.599 transformadores, com investimentos da ordem de R$ 518,8 milhões, o que, segundo a distribuidora, implicaria a elevado impacto tarifário em sua área de concessão. Adicionalmente, a distribuidora alega que a revisão do plano seria necessária em decorrência dos seguintes fatores. Falta de mão de obra e de fornecedores de material para viabilizar a realização das obras em prazos menores, necessidade de realização de obras de reforço por parte da concessionária para o atendimento de novos consumidores, atrasos na execução de obras necessárias para a disponibilização de novos pontos da rede básica e linhas de distribuição 69 KV de interligação, suspensão de obras em 62 municípios da região sudeste do Estado devido à determinação do IFAM no período de julho de 2012 a julho de 2013, restrição dos desligamentos necessários às obras devido ao controle dos índices de DEC-FEC DEC-FEC da empresa e dificuldade financeira da distribuidora em decorrência da situação conjuntural da geração de energia ocasionada pela crise hídrica, o que mobilizou recursos de capital de giro da empresa, reduzindo sua capacidade de investimento. De acordo com a análise feita pela Superintendência Constante da Nota Técnica 78 de 2018, a distribuidora executou em média 11.430 ligações por ano no período de 2010 a 2017, o que permitiria mantida a mesma média o atendimento do estoque informado pela distribuidora em três anos. Assim, a distribuição das metas para o período 2019 a 2024, de em média 4.027 ligações, representa um número muito aquém do realizado nos últimos anos pela própria distribuidora, o que pode ser explicado em parte pelo impacto estimado na receita da distribuidora de cerca de 9,4%, pela dificuldade de realizar novos investimentos e pela indefinição quanto à contratação dessas ligações pelo Programa Luz para Todos. Sobre essa questão, observa-se que a atual regulamentação do Programa Luz para Todos prevê que o plano de universalização aprovado pela ANEL é condição necessária para a contratação de obras no Programa, que tem o intuito de ajudar na redução do impacto tarifário e de antecipar o ano de universalização. Na linha do quanto sugerido pela área técnica, na nota técnica 78-2018, com a qual concordo, pertinente a princípio não alterar o ano limite de universalização rural para os 23 municípios considerados já universalizados de acordo com a resolução 1999-2015, para os quais cadastro encaminhado pela Eletrobras contempla 848 solicitações a partir de 2019. Inobstante as justificativas apresentadas, o consumidor desses municípios tem o direito de ser compensado financeiramente pelo atraso incorrido no atendimento, conforme expressamente previsto na regulamentação. A esses 23 municípios serão adicionados os municípios de Pato do Piauí, Santana do Piauí e Santo Antônio de Lisboa, cujo índice de atendimento rural está acima de 99%. A tabela a seguir resume a análise feita pela área técnica para o novo cronograma visando o alcance da universalização no Estado a partir de 2019, com a previsão de prorrogação do atual plano em quatro anos. As premissas adotadas pela SRD para definir o novo cronograma e o quantitativo de ligações foram execução pela distribuidora das ligações previstas para 2018 pelo Luz para Todos, capacidade de execução de obras nos últimos anos, desconsideração das ligações dos 26 municípios considerados universalizados no plano de universalização e cadastro de solicitações de atendimento na área rural, investimentos necessários, impacto tarifário estimado e as justificativas apresentadas pela distribuidora e visando permitir uma maior contratação das obras pelo programa Luz para Todos. A distribuição da universalização nos municípios é apresentada na tabela a seguir. Aqui é a distribuição dos 224 municípios no cronograma de 2019 até 2022. Com base em tais considerações e para oportunizar a participação de toda a sociedade, pertinente que a proposta da Eletrobras Distribuição Piauí de prorrogação do ano limite de universalização, ajustada pela análise realizada pela SRD, seja submetida à audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, a fim de colher contribuições que venham a aprimorar a revisão do referido plano de universalização. Nesse ponto aqui, eu destaco que o prazo que estou colocando de audiência pública é um pouco superior ao prazo normal de 45 dias, tendo em vista a mudança de controle que ocorrerá na distribuidora, provavelmente em outubro deste ano. Por isso, estamos colocando o prazo um pouco maior de audiência. Portanto, diante do exposto do que consta do processo 48500-2680-2018, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental entre 28 de agosto e 31 de outubro de 2018, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural da Eletrobras Distribuição Piauí, conforme minuto anexo. É o voto. Em discussão. Eu faria só uma observação a respeito da proposta de voto, doutor Rodrigo. Como se trata de audiência pública, é bastante pertinente o prazo mais dilatado. Tivemos uma mudança recente de controle lá na empresa. E o estado do Piauí é um estado que ainda tem um desafio à universalização do serviço à sociedade do estado. De fato, acreditamos que essa meta não foi alcançada em função das dificuldades financeiras que, notadamente, a empresa passou nos últimos anos, mas que tenham bastante expectativa de que esse prazo seja observado para que a gente dê a universalidade, a cidadania, a maioria da sociedade lá do estado. Perfeito. E o pleito da empresa foi até 2024. Aí a gente está abrindo audiência pública com prazo até 2022, reduzindo dois anos. Isso é importante, conforme ponderou o diretor Sandoval, a gente tem que levar cidadania a todos os brasileiros, mas isso deve ser feito, ponderado, com a questão do aumento tarifário. Ou seja, são investimentos que têm que ser feitos, são ativos que vão ser incorporados à base de remuneração da empresa. Eu lembro de um caso emblemático, e diria excepcional, que é o caso da Semar, onde eles mostraram que, para atender o programa, eles iriam aumentar a base de remuneração deles em 50%. E nós acabamos de liberar hoje o processo tarifário da Semar e a tarifa mais alta do Brasil. Então, a gente tem que fazer isso ponderado com a preocupação tarifária. E eu acho que vale, na instrução desses processos, uma conversa com a SGT, para a gente ter essa sensibilidade. E aí é o trade-off entre pagar uma tarifa cara ou o atendimento na energia. E a gente tem que ter o bom senso para dirimir essa equação, respeitando da melhor forma o interesse público. Bom, em votação, acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 28 de agosto e 31 de outubro de 2018, a fim de colher sugestões e contribuições visando o aprimoramento da proposta de revisão do Plano de Universalização Rural da Eletrobras Distribuição Piauí. Próximo item. Senhor diretor-geral, só uma... Gostaria de fazer uma pequena retificação no item 5, no voto que eu li no final, o efeito final médio tarifário, eu coloquei de 14,51%, mas o correto é 14,38%. Gostaria de fazer essa pequena retificação. Então, fica anunciado pelo relator que no reajuste tarifário da Cooper Aliança, da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, o efeito médio não é de 14,51%, e sim 14,38%. Perfeito. Está feito o devido ajuste. Obrigado. Próximo item.